Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer teve hoje vários compromissos. Pela manhã se reuniu com a bancada feminina da Câmara dos Deputados e à tarde com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e com o diretor-geral da ABIN. Vamos falar com o repórter Paulo Lassalvi, que está lá no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste encontro com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, pela manhã aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer recebeu 20 deputadas de 11 partidos diferentes. A bancada feminina na Câmara dos Deputados é composta por 52 parlamentares. Depois do encontro, algumas deputadas conversaram com a imprensa e, por exemplo, a deputada Josi Nunes afirmou que durante a reunião com o presidente interino Michel Temer teria se comprometido a ampliar gradativamente a representação feminina em seu ministério. Já este encontro da tarde, entre o presidente interino Michel Temer, o general Sérgio Etigoen, ministro do Gabinete de Segurança Institucional e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o Wilson Treza, foi para discutir ações coordenadas na área de inteligência. Esses dois órgãos passaram por mudanças desde a semana passada, quando Michel Temer assumiu de forma interina a presidência da República. O Gabinete de Segurança Institucional foi recriado por Temer com status de ministério e a Agência Brasileira de Inteligência, que estava sob a coordenação da Secretaria de Governo, passou a ser coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e vai ter, continua tendo um papel estratégico nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que ocorrem em agosto, porque são ações de inteligência e cooperação internacional que podem, por exemplo, prevenir atos terroristas durante os Jogos Olímpicos. E o governo continua estudando, fechando os últimos números do orçamento deste ano e da revisão da meta fiscal, que é a economia que o governo federal prevê a cada ano para pagar os juros da dívida pública. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, mas agora vai passar por uma revisão, porque nesses quatro primeiros meses de 2016 houve uma frustração de receitas e, por exemplo, a previsão da economia para este ano também houve uma queda em relação à previsão anterior. Por conta disso, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, filmou que quando o governo apresentar os novos números e a proposta de revisão da meta fiscal, conta com o apoio do Congresso Nacional. Essa parceria, esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa, efetivamente, colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio, fazer ações concretas na linha de concessões e parcerias públicas privadas para aquecer o investimento. Portanto, há um enorme desafio, o diagnóstico está sendo feito e, a partir daí, as proposições serão apresentadas. Um estudo preliminar com a chamada pílula do câncer revela que o medicamento não é feito apenas de fosfoetalonamina e nem combate à doença. Quem comentou o resultado foi o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Até o momento, ficou claro que a pílula desenvolvida inicialmente, que vinha sendo usada por pacientes, ela não tem consistência nem qualidade de formulação, ela apresenta outras substâncias além da fosfoetalonamina e está sendo possível testar os efeitos em laboratório de todas as substâncias que estão presentes na pílula, inclusive a fosfoetalonamina. E os resultados até agora não demonstram efeito no controle de vários tipos de câncer nas dosagens que vêm sendo preconizadas e utilizadas em uso humano. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 35 milhões de brasileiros já foram vacinados em todo o país. O número representa 71% do público-alvo, formado por quase 50 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações pela doença, como idosos, crianças de 6 meses a menos de 5 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, índios profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. E termina amanhã também o prazo para se inscrever no Enem. Até agora foram registradas mais de 5 milhões de inscrições. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, mas concluintes do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição é feita pelo site do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF e o número do documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para se comunicar com o participante. Foi inaugurada hoje a expansão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, o Galeão. O chamado Pier 2 tem agora 100 mil metros quadrados de área e 1 quilômetro de extensão. Com a ampliação, a capacidade do aeroporto pula de 17 para 30 milhões de passageiros por ano. A inauguração contou com a participação dos mascotes das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio, o Vinícius e o Tom. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 da noite no Jornal da NBR. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais.